Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Red, bem-vindos a mais um vídeo de Yu-Gi-Oh! Duel Links. No vídeo de hoje, galera, continuando a maratona aí de desafios dos duelistas, agora a gente vai para a parte 3, onde eu vou fazer o desafio 5 e o 6 que lançou hoje, beleza? Espero eu que consiga lançar esses vídeos a tempo, né? Antes do evento acabar, ele vai acabar agora dia 21, mas beleza, essa parte já estava gravada, então fiquem aí com o vídeo. Se gostou, já sabe, deixa aquele like e se inscreva no canal. Até mais, fallowz. Por que eu falei até mais fallowz? Não precisava agora, só no final. Corta. Desafio 5. Este é complicado, os outros nenhum foi. Qual a forma mais fácil de você vencer um duelo? Bem, às vezes é preciso fazer sacrifícios, essas dicas aqui estão legais. O que temos aqui, um brado de destruição, você pode remover do jogo um monstro do cemitério para baixar ou invocar um monstro normal da sua mão. Este efeito só pode ser ativado durante a fase principal. Ok, então eu preciso fazer agora. Eu tenho dois aqui no cemitério, né? Para descer o lótus, eu preciso de um terceiro. Só que se eu fizer isso, eu já vou remover. O que é que você faz? Você pode oferecer um monstro de fogo virado para cima como tributo para causar 100 pontos de denúncia ao seu oponente multiplicado pelo nível dele. É, acredito que eu vou ter que descer o Ignis. Usar o efeito dele. Jogo fora um monstro normal. Ainda não. Beleza. Agora eu consigo descer o lótus de graça. Você que é mais fraco sai fora, você também. Desce o lótus. Agora eu consigo... Eu consigo usar mais de uma vez? Ah, consigo, legal. O brado da destruição. O que é que faz mesmo? Você pode... Ah, eu ativo. Tá. Aí eu vou ativar o efeito desse aqui novamente. Sacrificar esse aqui agora. Dá até para usar o efeito agora. Removo um. E desço o outro. Beleza. Dá para fazer de novo, né? Ativo. Sacrifico um. Ah não, dá para usar só uma vez por turno. Tá, mas de qualquer forma dá para usar o efeito do lótus e trazer de volta. Aí agora... Parece que ainda não está claro o que é que dá para fazer aqui. Eu já usei o efeito do lótus e eu já usei o efeito do brado. Não dá para usar mais de uma vez, parece, né? Você pode remover do jogo um monstro normal. Desço a invocação normal da sua mão. Esse efeito só pode ser ativado durante a fase principal. Ah tá, é porque é da mão que eu preciso invocar. Se eu ativar novamente o efeito desse aqui, não adianta. Mas é que também não adianta, porque... Olha que o lótus só pode fazer isso uma vez por turno. E eu já fiz. Complicado. Porque se eu atacar ele com o lótus, eu mato o dragão. Só que eu só vou ter 3.200 de dano. Ah, faltou 800 ainda de dano. O que que faltou fazer? Vou tentar de novo. Bora lá. Acho que eu tinha que ter ativado o brado antes para descer o ígnis, né? Não porque só dá para usar com o monstro normal. Então eu não fiz errado essa parte. Acredito eu. Não, acho que o ígnis tem que descer mesmo. Para poder liberar espaço para descer o lótus. Posso deixar ativado? Não. Sendo que eu posso ativar agora, né? Não, não dá. Ok. Deixa eu ver. Agora eu consigo descer ele de forma especial. E agora eu consigo matar esse. Só dá 200 de efeito, velho. É muito baixo o dano que ele causa. Ah, tá. Olha que só. Eu não tinha percebido isso. O dano que ele causa é de 100 vezes a quantidade de monstros que tem no cemitério. Então, antes de eu remover os monstros, eu preciso causar o máximo de dano possível. É, pois é. Agora aqui não vai adiantar de novo não. Bora lá. Eu tinha confundido, eu estava achando que era 100 de dano vezes o level do monstro. Mas não, é vezes a quantidade de monstros que tem no cemitério. Então quanto mais no cemitério estiver, melhor. Hum, eu acho que é aqui que está o segredo. Acho que eu tenho que sacrificar esse monstro agora. E não o outro. Ainda não vai ser. Vai ficar faltando 100 de ataque. O que eu fiz em ordem errada? Porque eu acho que agora eu cheguei no caminho certo. Ainda ataquei com o errado. Mas os dois atacando vai dar 3.400, vai faltar 100 de ataque. 100. Usei o brado da destruição antes da hora. Acho que foi, né? Vamos lá. Agora eu acho que eu peguei, hein. Depois de 5 tentativas. Se eu entendi direito, vai ser assim, invoca o Ignis, sacrifica os dois. Pode ativar aqui, mas não uso o efeito agora. Só para parar de encher o saco. De novo. Não, mas... É, de novo. Beleza. Agora que o campo está limpo, você ativa. Remove... Um desses pássaros. Vai invocar esse. Traz o... É isso mesmo. Finalmente acertei. Demorou um pouquinho aqui, mas... É se conseguir. Aí, trazendo esses dois, agora você vai ter ataque suficiente para matar ela. Gostei, hein. Gostei. Fez aqui, ó. Fritar um pouco os neurônios, mas... É isso que é legal. Já que não gosta muito de fritar neurônio, já que a resposta na hora... Tá aí a resposta. Beleza? Agora vamos aqui para a parte 6, né. O desafio número 6. Nesse último desafio a gente vai pegar a Princesa de Fogo. Que não tinha ontem. Certo? Agora que está aqui... A gente pode falar um pouco mais sobre ela. Ela é uma carta, assim como o outro gêmeos que teve, né. O Rei Piro. É uma carta para fazer deck de Burning. Só que o efeito dela é o quê? Cada vez que você enche a sua vida, ela causa 500 de dano no oponente. Então ela é mais para aqueles decks onde você recupera muita vida e tira muita vida do oponente. Tem que fazer uns decks específicos para isso. A gente não tem tanta carta assim ainda, mas... Mas dependendo, dá para fazer um estrago, né. Desceu ela e usou, sei lá, 2 Jancureto ou 3 Jancureto, né, sei lá. Ou Remédio dos Goblins. Ou se você usar ela naqueles decks que tem o Alergia Shmochi. E aí você usa Chuva da Misericórdia, que você cura 1.000 e tira 1.000 de dano nele. Aí ela vai tirar mais 500. Depois você usa uma segunda, já vai mais 1.000 e mais 500 de novo. Então você consegue matar o oponente com 4 cartas, né. Ela no Camp 3, Chuva da Misericórdia. Beleza? Então ela é aqui a última das cartas que a gente vai pegar. Então bora logo para o desafio aqui, sem enrolar. Guardei o melhor para o final, ó. Esse é o grande desafio. Não vou nem olhar ali a dica, né. Vai que está alguma coisa. Depois na edição eu olho. Então bora. Beleza, começamos aqui. Ah, será que é com ela? Que é a Princesa de Fogo o desafio. O que que temos aqui? Boa gestão caseira dos Goblins. Desejo Solene. Que faz o que? Aumenta 500 pontos de vida para cada vez que você comprar uma carta, ok. E... Outra boa gestão dos Goblins, ok. E o que que a gente tem no deck? Uma baga e... Um Goblin falso. Tá. A gente está com menos pontos de vida do que o oponente. Tem que ver aqui, ó. Eu sei que a gente tem que descer ela. Ela vai causar 1.300, só que eu acho que não tem fase de batalha... Ah, tem fase de batalha. Então vai ser 1.300 de ataque dela. Então a gente precisa atirar 2.500 com dano. Só temos cartas de cura aqui. Hum. Tá, eu vou usar uma boa gestão. Porque aí eu vou... Não, puta, eu acho que eu errei. Ah, mas dá para ativar ainda. Ok. Ativa o desejo solene. Que aí sempre que a gente comprar uma carta vai encher 500 de vida. E ele vai tomar 500. Tanto faz é que a gente vai devolver. Porque depois o... A outra gestão vai comprar as duas. E a gente devolve o Goblin falso. Porque eu acho que ele é inútil. Beleza. Só que agora... Ó. Acho que tem alguma ordem aqui com a baga. Porque se eu usar as bagas, eu vou só perder vida. Eu preciso ainda causar nela mais 1.500 de dano. É, por isso que eu acho que eu usei em hora errada. Um vai me dar 400. Outro vai me dar 600. Só se eu usar o medicinal aqui. Agora se eu usar as duas bagas. Não vai adiantar de nada, né. É. Fiz errado. Eu subestimei esse último desafio. Né. Vamos novamente. Ah, eu tive que ler. Como você chegou já tão longe. Duvido que você precise de mais dicas. Leia o texto dos cards com muita atenção. Tá certo. Ok, vamos lá. A gente tem que pensar que é o seguinte. Vai ser necessário utilizar as duas bagas de... Da supremacia pra conseguir dar os 500 de dano a mais. Só que pra usar as bagas, eu precisava estar com a vida menor ainda. Porque uma baga que eu usar agora. Minha vida já vai aumentar pra 4.800. Parece ser o mais simples, mas tá complicado aqui. Vamos descer. Vamos testar. Vamos testar. Se eu usar agora o desejo solene, eu vou ganhar 500 e ela vai perder 500. Então eu vou acabar ficando com a vida igual. Então não dá. Fazer o seguinte. Devolve essa. Ok. Se eu encher só 400 de vida com a medicina. Eu ainda vou continuar com a vida abaixo da guia. Deixa eu ver. Beleza. Isso aqui ainda assim é muito arriscado. O que não vai adiantar. Deu elas por elas. De novo. Ok. Deixa eu ver se tem lógica o meu pensamento. Faz assim. Ativa essa. Ativa uma boa gestão. Devolve você. Ativa a medicina. Usa uma baga. Usa outra baga. Eu acho que não vai mudar em nada, né? Vamos ver. Compra a carta. Não vai mudar sim. É. Realmente a ordem das cartas que fez toda a diferença. Consegui. Consegui. Beleza, gente. Então, ó. Vocês não entenderam direito. Volta esse pedaço do vídeo, tá? Se não fizer exatamente nessa ordem aqui. Eu acho que não tem solução. Beleza. Então, espero que vocês tenham gostado aí. Foi uma longa jornada resolver todos esses quebra-cabeças. Eu gostei bastante desse desafio. Desafio de duelistas. Espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo. Se gostou, já sabe. Se inscreva no canal. Deixa aquele like pra ajudar a fortalecer, beleza? Compartilhe aí com seus amigos. E se você descobriu alguma outra forma de passar algum desses desafios, comenta aí embaixo, beleza? Então, espero vocês na próxima. Até mais. Falows. Tchau. Tchau. Tchau.